Bem, no fluxo alternativo, como é que vai funcionar? Só para ficar registrado em áudio, então. O ator atendente vai clicar na nova nota, o sistema vai habilitar os campos e gerar o número da nota. Vai se bloquear o número da nota. Aí o atendente vai digitar os dados e clicar no incluir. No incluir, ele vai validar as regras de negócio, que é, o cliente selecionado deve estar cadastrado, o RN01, o cliente, o número da nota e data são obrigatórios, você vai validar o RN01 e a 02 na hora de incluir a nota. Então vamos lá, vamos descrever o fluxo alternativo conforme essa explicação. O atendente, clica no botão, opa, clica no botão, qual que é o nome do botão que a gente imaginou? Nova nota, solicitando, tá bom, só clica no botão nova nota, a gente já sabe que é o fluxo alternativo incluir nova nota. Não precisa descrever não, a gente descreve de novo. É, sistema gera um novo número de nota baseado no último número, mais um, vírgula, desabilita o botão nova nota, desabilita o campo número da nota, e aguarda o preenchimento dos dados pelo atendente. Não, estava certo. A atendente preenche os campos e clica no botão incluir. Aqui vem as validações das regras de negócio, caso a RN01 e a RN02 sejam cumpridas, o sistema grava a nota, vírgula, bloqueia, bloqueia, opa, desculpa, bloqueia, caramba, o que está errado? Bloqueia o botão incluir, e desbloqueia, bloqueia a guia de produtos. Aqui, se você quiser colocar aquele retornando ao passo 3 do fluxo principal, pode colocar, porque no fluxo principal ele vai poder selecionar e incluir. Retornando ao passo 3 do fluxo principal. Então, aqui a gente já tem o suficiente para a gente poder trabalhar no nosso diagrama de sequência. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá modelar para essa nota o nosso fluxo alternativo incluir em venda. Então, a atendente vai clicar no botão nova venda, esse botão nova venda vai gerar um novo número da nota baseado no último número. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai vir aqui no nosso caso de uso, vai clicar com o botão direito. Pessoal, está muito barulho, gente. Por favor. Está difícil aqui, está me incomodando. Vai adicionar o diagrama de sequência. O diagrama de sequência vai ter o nome de fluxo alternativo incluir nota do CDU01. CDU01. Beleza? Que vai ser comandado por quem? Vai ser comandado pelo ator atendente. Que vai acessar através do boundary da fronteira FRM efetuar. Que para gerar o número da nota, vai precisar da controladora C efetuar. Que vai precisar da classe nota. Bem, nesse momento, a gente vai fazer esse primeiro passo. Clica no botão nova nota. O atendente aqui vai fazer o primeiro passo do Syncron. para se colaborar aqui. Para clicar no botão nova nota. Então, vamos lá. Qual a mensagem é do ator para a tela, a gente pode descrever para não ser purista o suficiente, dificultando a nossa vida. escrevendo aqui que vai usar o form load. Opa! O atendente clica no botão nova nota. Vamos lá. O atendente clica no botão nova nota. Opa! Nova nota. Fechou? Então, aí o que o sistema vai fazer? O sistema gera um novo número de nota. Para gerar um novo número de nota, ele vai ter que perguntar lá para a classe nota qual que é o próximo número. Né? E vai ter que passar pela controladora pedindo esse número. Então, aqui, ele vai pedir novo número da nota. novo número da nota não precisa ter parâmetro. Porque ele vai lá buscar um novo número baseado nisso. Existem duas formas de fazer isso, tá bom, gente? Essa forma aqui é a mais errada. Por que a mais errada? Porque ele vai pegar o novo número e se outra pessoa estiver acessando simultâneo o seu sistema, esse novo número ainda não foi gravado no banco de dados. Ele vai pegar o mesmo número para os dois. Quando você faz dessa forma, você tem que ter uma tabelinha de numeração temporária que aquele número vai ser usado uma única vez. Quando ele pedir um novo número, ele grava esse novo número nessa tabelinha e quando o outro usuário simultâneo pedir um novo número, ele vai buscar um número posterior. Qual que é o problema? Se ele cancelar, vai ficar um vácuo nisso. E a outra forma é você gerar um novo número quando você salvar no banco de dados. Que é o que você poderia fazer. como aqui eu quero mostrar para vocês a geração manual desse número através de uma expressão link que a gente vai usar, a gente vai buscar sem se importar com o paralelismo. Tá bom? Mas no mundo real você teria que se importar com o paralelismo. Porque no sistema cliente servidor você poderia ter várias pessoas inserindo no ato. E você teria que ter essa preocupação. Então, não é o caso para o nosso exemplo. porque stand alone ele vai funcionar legal. Mas se fosse o sistema cliente servidor a gente teria que ter essa preocupação. Então, isso é importante já estar ficando na nossa cabeça. Aqui, o novo número a gente vai clicar no new. Ele vai ser, não precisa ser static, só que ele vai retornar int. E a gente vai pedir lá para a classe da nota por próximo número que vai retornar também int. Esse é o método de classe, o objeto não precisa estar instanciado, então ele pode ser estático. Tem o retorno e tem o retorno. A gente vai colocar esse número na interface. Bem, a primeira parte da ação está feita. O resto é tudo código de interface que não está representado no diagrama de sequência. Desabilitar o campo número da código de interface, aguardar o preenchimento dos dados, habilitar a guia, tudo código de interface. Agora vem a próxima ação que é desconectada dessa, que vem aqui embaixo. O primeiro conjunto de ações aconteceu. Agora vai acontecer o segundo conjunto de ações que é atendente preenche os campos e clica no botão incluir. Então vamos lá. A atendente preenche os campos e clica no botão incluir. Bem, nesse momento a gente vai ter a validação da RN-01-02 que a validação da RN-01-02 é o cliente selecionado deve estar cadastrado e os campos cliente número da nota de dados são obrigatórios. a gente tem duas formas de validar se o cliente selecionado deve estar cadastrado. A primeira é perguntar para a classe se ele existe. A gente vai passar o código que ele está lá e se ele existe. A segunda eu poderia verificar só se a compra está carregada. A mais correta é sempre verificar se ele existe no banco ou ter um tie-catch para quando ele der erro. Porque o banco de dados quando você for salvar alguma coisa que não existe que tiver integridade relacional ele vai retornar um erro. Mas no nosso caso como a gente está treinando esse código e está querendo ver essa interação a gente vai perguntar para a classe se aquele cara que está no selected item se ele existe no banco de dados. A gente vai perguntar para a classe. Então vai ter aqui porque ele pode ter sido excluído por outro usuário a gente vai fazer essa pergunta. Mas para a gente estar exercitando também esse entendimento. Então o que ele vai fazer? Ele vai perguntar lá para a controladora vai pedir lá desculpa não é você não é você selecionar cliente opa ele mudou o nome do método não quero que você não ele pegou esse selecionar clientes eu não quero você cara chato né eu quero você selecionar clientes não clientes vou dar um new selecionar cliente selecionar cliente vai retornar o que? vai retornar o objeto do tipo cliente tá cadê o objeto do tipo cliente? tá aqui e ele vai receber o que? ele tem que receber algum parâmetro ele vai receber o código vai receber o clic código por que que vai receber o clic código? ele vai selecionar o cliente que eu passar no clic código tá bom? agora pra fazer essa seleção do cliente não é na classe nota que eu vou pra fazer essa seleção do cliente a gente tem que ir lá na classe cliente então a classe cliente passa a fazer parte do nosso fluxo beleza? e aí ele vai perguntar lá pra classe cliente vai mandar um síncrono pra lá e vai executar aqui o selecionar cliente lá pra classe cliente tá eu posso até mudar o nome aqui pra mostrar pra vocês que o nome não precisa igual vou colocar só selecionar cara que cara chato selecionar quero só você isso selecionar selecionar vou mandar criar o método vai retornar um objeto do tipo cliente pode ser estático também que ele tá recebendo o código clic código close e aí tem o return e tem o return beleza? acabou vamos ler lá os nossos caras acabou o resto é código de interface tá bom o resto não tem mais códigos que ele precisa de informações que estejam na classe então pra desenvolver esse fluxo aqui o que a gente vai precisar fazer a gente vai precisar fazer a nossa classe nota e depois implementar esses métodos conforme a gente colocou nesse modelo aí beleza? então vamos lá vamos ver como é que tá modelado a nossa classe nota no diagrama de classe pra gente poder desenvolvê-la lá no nosso sistema vamos lá na classe nota na model a gente vai adicionar aqui um class que a gente tá chamando ela de nota ela é pública porque ela vai ser acessível no sistema inteiro public class nota e elas tem os atributos é note número public opa int note número penget set tá ela vai ter public desculpa public date note data que ela vai ter o get o set ela vai ter o public vol fechada que vai ter o get o set e ela vai ter o public decimal note valor total é note fechada também né note fechada note valor total 7 7 bem pra simular o nosso acesso a banco de dados a gente também vai ter aqui representando a nossa coleção de objetos que vai estar no banco de dados um private stat list nota tá que vai ser a nossa lista nota igual a new list nota e vai ter uma property expondo essa variável estática pra que ele simule esses objetos em memória como se a gente estivesse indo direto no banco de dados ah professor se eu fizesse acessando em banco de dados ia mudar alguma coisa aí você ao invés de acessar seus objetos em memória você ia estar acessando seus objetos em banco de dados você ia ter que ter conexão você ia ter que ter alguma controladora pra acessar isso de conexão que poderia ser alguma camada de persistência e por aí vai mas não vem ao caso agora porque a gente está aprendendo o ambiente o nosso objetivo é aprender a manipulação de collection e link beleza lista nota tá lá tem todas as notas teoricamente todas as notas que a gente incluir vão estar aqui todas as notas que estiverem em memória bem qual que é o método que a gente identificou na classe nota próximo número foi identificado na classe nota onde? foi identificado no fluxo alternativo incluir nota qual que é o objetivo desse método? o objetivo desse método é ele retornar o número o último número da nota mais um então a gente vai ter que implementar esse cara aqui na classe nota não é? vamos lá no nosso modelo de novo nosso modelo ele está sublinhado significa que ele é estático quando ele não é estático não vai ficar sublinhado esse é o método estático próximo número que retorna inteiro então ele está aqui public static int próximo número não é isso? public static int próximo número tá lá próximo número bem o que que esse cara vai retornar? ele vai retornar o int retorno tá bom? retorno e retorno só que agora a gente vai ter que descobrir como é que é esse cara aqui por enquanto ele está sem nenhum dado ele vai precisar estar com algum dado ele está até dando erro ali porque a variável ainda não foi utilizada bem o que que a gente vai usar aqui? a gente vai usar aquela collection que está lá no MyGlobal que tem todas as notas então eu vou usar essa propriedade aqui para selecionar como é que a gente vai fazer? a gente vai fazer essa sintaxe aqui ó varres tá bom? é igual fromp in global MyGlobal ponto lista nota tá? order by p ponto tem que ordenar por note número de forma descendente e eu vou pegar só só um vou pegar o último objeto first order for show vamos ver se funcionou porque deu isso aqui ah sim porque eu tenho que colocar aqui select p select p ponto take 1 porque eu quero só um objeto eu não quero a coleção inteira tá? ou seja ordenei de forma decrescente ele vai pegar a lista vai colocar de forma decrescente vai pegar o primeiro e vai usar esse método chamado first or default porque a gente tem que usar o first or default? porque se ele for null o default é null se você usar o first pode não ter o first então você tem que usar o first or default ele vai colocar esse objeto aqui ó que é do tipo nota olha o res que interessante se a gente ver o res aqui ele não mostrou o tipo do res mas esse res aqui mostrou mostrou desculpa é só ter paciência que ele mostra mostrou uma hora e parou esse cara aqui ó poderia ser do tipo nota porque ele é do tipo nota entendeu? você tá indo lá na coleção de notas olha a sintaxe a sintaxe é essa promp in lista nota ele tá indo lá na lista nota tá ordenando a lista pelo número da nota de forma descendente ou seja do maior pro menor é isso que é descendente e tá selecionando todos os objetos só que eu não quero todos então a gente vai usar o take one vai pegar um só e vai pegar o first or default que é o primeiro e aí ele vai retornar um cara do tipo nota tá? só que pode não ter nada na coleção então a gente tem que fazer assim ó se res for igual a null retorno é igual a 1 você não concorda que é o primeiro? senão o seu retorno vai ser igual ao res.número da nota mais 1 beleza? se o retorno for nulo é porque não tem nota nenhuma no meu banco de dados isso aqui eu poderia estar selecionando lá no meu banco de dados ao invés de eu usar aqui eu usaria o contexto usaria a coleção do contexto mas ele iria lá no banco de dados e selecionaria só que eu estou usando aquela collection nossa onde vou botar todas as nossas que estão na memória vai ordenar de forma decrescente esse order by essa é a sintaxe a gente vai aprender ela com o tempo tá? esse order by é pra ordenar a coleção eu poderia ordenar por número do maior pro menor do menor pro maior desculpa eu quero ordenar do maior pro menor porque só o maior me interessa que eu vou pegar o último número mais 1 aí interessa pra mim todos os objetos? não interessa pra mim só um força de fogo beleza? take one força de fogo e se for diferente de nulo se for igual a nulo desculpa o retorno é 1 porque é o primeiro o quadro da nota é 1 se não o quadro da nota é a última nota mais 1 e vai retornar a nota todo mundo entendeu esse quadro? beleza lá na controladora a gente vai chamar o método que tá aqui nosso diagrama de sequência que é o desculpa fluxo alternativo novo número nota então lá na controladora a gente vai ter aqui o public int novo número nota opa control z novo número nota abre e fecha abre e fecha o que que o novo número nota vai retornar? return nota ponto próximo número olha que bonitinho tá lá a criança beleza? então lá na nossa view quando a gente clicar na nova nota a primeira coisa que ele vai fazer quando clicar na nova nota é novo número então vamos já solicitar aqui txt note número ponto text vou colocar no atributo text do txt note número é igual a c a nossa controladora desculpa que é control né que a gente instâncio ela lá em cima ponto novo número nota que é o método ponto toString vou colocar um ponto de parada aqui pra gente ver o que ele vai fazer show? vamos ver se vai funcionar vamos executar vamos chamar a criança vamos lá nova opa o botão tá desabilitado vamos habilitar o botão senão a gente não consegue clicar nele vamos lá nota nova nota o enable é true vai ver a propriedade enable tá desativado por isso que ele não conseguiu clicar enable true vamos lá pum movimentação nova nota foi lá ó ele executou o botão agora a ação é de sistema o ator executou o botão passo A agora é o passo B do sistema o sistema vai buscar o número da nota passo a passo deixa eu clicar aqui fechar esses caras aqui pra facilitar a nossa vida pra vocês verem bastante pode agora ele entrou a controladora tá aqui novo número não é isso? entrou a controladora retorno tá nulo retorno tá zero porque é inteiro mas seria o equivalente ao nulo ele vai selecionar da collection selecionou da collection olha lá objeto nu porque a gente não tem objeto nenhum na memória lembra que a gente não colocou objeto nenhum na memória aí vai lá retorno igual a 1 retorno igual a 1 retorno 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 olha o número primeira nota conforme a gente queria que funcionasse se a gente tivesse uma nota na memória vamos colocar uma nota na memória onde é que a gente coloca a nota na memória igual a gente fez nos outros a gente vai vir aqui no nosso formulário nosso formulário principal que a gente fez os loopzinhos pra carregar a cliente e carregar a gente vai carregar uma única nota nota opa nota vamos colocar uma única nota na memória ó nota é igual a mil nota mil nota isso aqui tá dentro de loop eu não quero dentro de loop não eu quero fora quero colocar uma única nota na memória mil nota ó nota ponto ponto norte número igual a 1 ó nota ponto note data igual a date.now 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 ó nota ponto código cliente não, não tenho código cliente aqui a gente vai ter que colocar depois nota fechada igual a falsa já tá bom já tá bom vamos adicionar naquela coleção de notas myglobal ponto listanota ponto ágil ó nota existe uma nota lá com código 1 não existe? então quando quando criar esse cara aqui ele vai colocar na lista já a primeira nota com código 1 significa o que? significa que quando a gente clicar aqui no nova nota tem que aparecer 2 segundo a nossa lógica senão o professor Gabriel falou besteira tá isso então ele vai lá vai entrar na controladora entrou na controladora vai selecionar lá da controladora pra acessar a móvel acessou a móvel opa selecionou olha lá olha o rest o rest tem um registro é aquele registro que a gente colocou não é nul retorno igual a retorno mais 1 retorno igual a 2 retorno 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 ah que bonitinho é funciona que legal cara como isso é bonito bem o resto é tudo código de interface não é? ah o que que é código de interface? código de interface a gente colocar aqui na nota gente a gente tem que colocar o seguinte como a nota tem uma uma relação com o cliente é ou seja na nossa modelagem de classe a nota tem uma relação com o cliente a gente pode colocar a seguinte coisa aqui pra demonstrar essa relação tá cadê a nota deixa eu ver a nota nota a gente vai colocar um atributo privado um atributo privado que a gente vai chamar esse atributo de cliente cliente tá e vamos expor o cliente public cliente é o cliente que é o nosso cliente e esse cara aqui só vai ter o get não precisa ter o set que a gente não vai setar ele de fora a gente vai só acessar só que nesse get a gente vai ter o seguinte if se o cliente for nu a gente vai verificar se existe código cliente se o cliente for nu a gente vai instanciar o cliente por enquanto a gente não vai não vai usar o código cliente a gente teria que carregar esse código eu tenho que criar aqui um atributo também que vai representar a propriedade dele no banco de dados int é eu tenho que criar not código cliente esse cara aqui vai ser vai ser nu label quando eu quero criar uma variável base nu label eu coloco um ponto de interrogação igual a nu então aqui é o seguinte se o código cliente for nu se o código cliente for diferente de nu a gente vai buscar o cliente lá na base se não se não a gente vai instanciar o cliente antes de retornar vai retornar o cliente vazio tá quando o cliente não for mais vazio vai se dar o que ele existe aqui a gente vai poder colocar os atributos nele vamos colocar o set também porque eu posso querer receber um cliente direto e armazenar aqui a variável cliente igual a valor esse atributo cliente está representando essa relação aqui tá vendo através desse cara aqui eu vou poder navegar vou tirar esse código cliente que eu não preciso dele nesse nosso exemplo vou tirar que vai complicar demais a cabecinha de você vou tirar o código cliente vou só instanciar o objeto quando ele for novo pra eu poder me relacionar pra não dar erro lá de objeto por lei na verdade nem preciso vou guardar o cliente direto da view aqui do objeto tá tem parênteses demais vou fazer mais simples pra gente não se perder esse cara aqui tá representando esse camarada aqui lá da relação se a gente estivesse trabalhando com banco de dados a gente estaria usando aqui o atributo chave estrangeira também pra não ficar carregando objeto toda hora que isso causaria delay com banco de dados quando ele tá trabalhando só com objeto a gente pode trabalhar com os objetos associados sem problema nenhum que ele vai estar na memória o tempo todo bem vamos continuar a programação da nossa interface conforme a descrição do caso de uso só pra não misturar as frequências vamos lá na descrição sistema gera um novo número de nota baseado no último nópico mais um isso a gente já fez desabilita o botão nova nota faltou essa parte, não faltou? então é código de interface ptn nova nota ponto enable igual a falso isso desabilita 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 o campo número da nota txt note número ponto enable igual a falso e aguardo o preenchimento dos dados pelo atendente então agora ele vai aguardar o preenchimento dos dados o que? vai aguardar o preenchimento da data, não é? da quantidade não, da data cadê a data? efetuar view design a data ela é o mask text box com o nome de msk not date então a data vou parar o foco lá no cursor da data já ponto focus pra ele parar o cursorzinho lá pro usuário já dar a entrada pum 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 então vamos lá executou conseguiu fazer o movimentação efetuar a venda nova nota já parou lá conseguiu fazer puxar a data da máquina? ah consegue se você quiser que ele puxe a data da máquina direto você ainda pode fazer assim ao invés de colocar na data a gente pode colocar o foco direto lá na cbo cliente ponto focus e já sugerir pra data que msk not data ponto text é igual a date time ponto now ponto to string ponto to string é igual a dia-a-dia barra mês-mês barra yyxamers dia-a-dia mês-mês mês-mês é maiúsculo e ano-ano é minúsculo e aí ele vai colocar lá quando você executar movimentação efetuar venda nova nota date 5.17 jogou a data do sistema com date time ponto now e parou o foco pra combo não aparecer selecionado assim pra combo não aparecer com o primeiro valor selecionado depois de carregar é só você colocar cbo cliente ponto selected index igual a menos 1 e cbo produtos ponto selected index igual a menos 1 pra obrigar o usuário a selecionar tá esses comandos não funcionam com webforms só funcionam com windowforms que aí quando você abrir as combos vão aparecer sem estar selecionado tá aparecendo com o primeiro item selecionado beleza? então o que que falta agora de acordo com o nosso fluxo falta a implementação do botão incluir é o botão incluir nota ah sim o botão incluir nota desculpa gente faltou salvar a nota a gente selecionou o cliente e não salvou a nota não é isso? faltou salvar a nota é aqui mas que burro não é isso? mas que burro então aqui a gente tem aqui o incluir nota o incluir nota vai receber o que? o incluir nota o incluir nota vai receber uma nota uma nota que vai ser do tipo nota se você quiser passar o cliente já dentro da nota você pode usar o atributo direto igual a gente usou tá como o atributo tá na nota a gente vai usar dessa forma e ele vai aqui na nota e vai incluir incluir eu posso usar aqui ao invés de usar o método é estático eu vou usar o método de objeto agora não vou passar parâmetro nenhum porque o objeto já vai estar preenchido aqui o nota tá e ele vai se incluir então vai ser dessa forma que a gente vai fazer aqui tem que ter o incluir ah professor por que que eu não vou precisar de assinatura porque o próprio objeto vai ter o método incluir e ele se conhece ele vai fazer essa inclusão ele vai se incluir na collection tá e o incluir nota não ele precisa receber a nota porque ele é da controladora então o que que a gente vai implementar observa que nós temos um diagrama de classe ele não é sublinhado significa que ele não é estático tá bom ele é do tipo void então a gente vai ter lá na nossa implementação o que na nossa classe nota a gente vai ter um método que não é estático chamado opa tá executando por isso que ele não deixou chamado public incluir public void desculpa incluir que ele vai pegar o próprio objeto e vai adicionar na collection então ele vai pegar lá a collection que está lá no lista my global ponto lista nota ponto add this vai adicionar o próprio objeto porque ele está instanciado e ele adicionou o próprio objeto esse disk que significa o seguinte é ele próprio que está sendo adicionado na collection está se colocando na collection no incluir e aqui na controladora que é na ccontrol se efetuar a gente tem segundo o nosso modelo na controladora o método incluir nota que recebe nota então na controladora a gente vai ter um public também é void incluir nota que recebe um nota ó nota e aí esse opa esse cara vai executar o incluir da nota que é o que ele está fazendo é o método de objeto eu não acesso a classe direto uso o objeto que já está instanciado e acesso o método de incluir para que ele se inclua na collection tá bom nesse aspecto a gente então tem que implementar o método também selecionar cliente que a gente não implementou a gente implementou o nota a gente tem que verificar se o cliente existe então a gente tem que fazer esse método selecionar cliente que recebe o código lá na classe cliente a gente vai implementar aqui o public esse método também é static ele está sublinhado no nosso diagrama de classe selecionar cliente só selecionar desculpa na classe public static ele vai retornar um objeto cliente selecionar que está recebendo o código não é isso? deixa eu ver lá a programação está recebendo o cli código int cli código o que que o selecionar vai retornar? o selecionar tem que retornar o objeto cliente que tiver na coleção cliente que foi passado pelo código então como é que ele vai fazer? ele vai dar um return né promp em my global que é onde está a coleção ponto lista cliente né where vamos fazer o where p.clicódigo igual igual o cli código select p e aqui a gente vai colocar um ponto first first order for é a sintaxe do link para dizer o seguinte ó from p você está guardando nessa variável p o que você for selecionar da lista cliente você só vai selecionar o que o cli código for igual ao atributo que você recebeu aqui cli código e aí você vai selecionar o objeto que você guardou nessa variável p aqui se aqui você colocasse x aqui tinha que ser select x entendeu os dois tem referência e aqui teria que ser x ponto cli código esse p é para dizer que você está usando essa variável como referência então eu mudei para x tive que mudar para x tudo mas ele funciona igual ali podia ser y podia ser z podia ser zh' desde que eu escrevesse zh' ponto cli código e select zh' é ué pode ser ó só que a gente usa p porque é a forma mais comum aqui podia ser zh' né aqui seria zh' ponto cli código é e aqui seria select zh' select zh' é só o nome da variável tá bom ponto for seu default porque eu quero o primeiro que atenda aquele critério ou nu beleza ainda não implementei elas vão ser todas implementadas na interface com exceção dessas que busca o cliente tem parte dela aqui porque tem uma regra de negócio que diz que é só cliente válido e a gente colocou aqui o selecionar cliente para ver se o cliente existe tem parte dela implementada aqui tá bom vou mudar para p mesmo para não ficar zh' tá foi só para demonstrar para vocês que era com zh' também funcionava na controladora agora a gente vai ter o método selecionar cliente que recebe o clink código então na controladora a gente vai ter o método lá você vê que a controladora vai crescendo de acordo com o que a gente vai modelando a gente vai ter o método lá public que vai retornar cliente selecionar cliente que vai receber o clink código essa essa controladora vai dar um retângulo é um método estático é um método de classe pronto selecionar que vai passar o clink código para ela se prover tá então está pronto os métodos que a gente identificou aqui agora a gente tem que implementar lá na interface lá no efetuar no incluir esses caras não é isso então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o cliente se os campos estão preenchidos né para verificar se os campos estão preenchidos eu posso criar que ela verifica campos mas na modelagem eu não coloquei verifica campos significa que essa verificação está dentro como o controle é o botão está desabilitado e só vai habilitar quando ele clicar no nova nota é tem que habilitar aqui o btn incluir desculpa btn incluir ponto enevo igual a falso e como o campo o número da nota sempre vai estar preenchido eu não preciso verificar o número da nota eu só preciso verificar a data e o cliente não é isso então aqui a gente vai ter o msk notdata ponto text diferente de vazio não igual a vazio desculpa já vamos usar direto aqui o datetime data e aqui vamos usar o datetime ponto triparse ponto triparse msk notdata ponto text vírgula alt data igual a falso o que esse triparse faz esse triparse tenta verificar se esse campo é data se esse campo não tiver preenchido com a data válida o triparse vai retornar a falso se ele tiver preenchido com a data válida ele já vai colocar nessa variável data a data válida então ao invés de verificar se está vazio ou se não está eu já verifico a data direto porque se tiver vazio a data é inválida não concorda? vai retornar igual a falso aí o nosso messagebox messagebox.show messagebox.show preencha com uma data válida beleza? preenche com uma data válida msk notdata ponto foco vai parar o foco lá para o cara preencher com a data válida não vai fazer nada o próximo passo é o que? é verificar verificar o que? se a combo se a combo de cliente está preenchida ah professor depois eu vou verificar que o cliente é válido não vou mas o mínimo que eu posso fazer antes é verificar se a combo de cliente está preenchida cbo cliente ponto selected index maior que menos 1 lembra que eu coloquei no menos 1 para deixá-la vazia? se ela for maior que menos 1 porque tem o cliente selecionado beleza? mas professor não vai acontecer sempre do cliente ser um cliente válido no nosso exemplo vai mas se fosse no banco de dados o item que está na combo de box poderia ter sido excluído e não ser mais válido então poderia ser que essa verificação fizesse sentido no nosso exemplo não faz a gente só colocou para mostrar que eu estou indo lá conferir né? ou seja se for menor que 0 é sinal que não tem item preenchido e aí vai colocar messagebox ponto show selecione um cliente válido um cliente válido cbo cliente opa cara está difícil isso aqui cbo cliente ponto fox bem os dois são válidos agora eu vou para o else o que é o else a gente vai validar outra regra de negócio essa aqui é a primeira regra de negócio ah professor nos exemplos em sala você tinha um verifica campus que fazia essa verificação tinha aqui está tudo sendo verificado na linha está vendo está tudo sendo verificado no mesmo método por isso que a gente está colocando o mesmo método agora qual que é o próximo o próximo vai verificar se o cliente é válido vamos lá pedir para o cliente opa então o que a gente vai fazer a gente vai lá cliente op cliente é igual a control ponto seleciona cliente como é que eu vou pegar esse int código opa o int código vai estar aqui cbo cliente ponto selected value tá ele vai estar nessa propriedade ele não sabe o que é o selected value porque ele pode ser um object pode ser qualquer coisa então a gente transforma ele em int porque a gente disse que no selected value aqui ó está o atributo click código ele vai colocar todos os códigos no selected value então a gente vai pegar o código agora pelo selected value para ir lá verificar o cliente que está selecionado se o cliente for diferente de nulo é porque ele é válido você lembra que a gente fez lá para retornar o cliente que ele achou então aqui ó if ó cliente opa ó cliente igual a nulo é sinal que ele não achou o cliente na nossa base se ele não achou o cliente na nossa base a gente vai avisar o cara caramba me ajuda cara o cliente selecionado não existe mais na base de dados favor conferir a seleção show ponto e vírgula cbo cliente ponto focos não vai fazer nada e no else ele vai incluir a nota no else ele vai incluir a nota a gente vai criar a nota o nota é igual a new nota o nota ponto note num é igual a txt é note número ponto txt aí ele é do tipo int então a gente vai ter que fazer aqui tem que abrir e fechar parênteses aqui tem que fazer um int ponto passe né o nota ponto note data é igual a date time ponto passe msk msk note data ponto txt né o nota ponto fechada igual a false porque a nota acabou de ser criada ela não está fechada o nota ponto o cliente é igual o cliente que é o cliente que a gente selecionou aqui e por fim a gente vai lá para a controladora contra o ponto incluir nota beleza o que que a gente vai fazer agora é desabilitar o botão de incluir btn incluir ponto enable igual a false btn fechar nota ponto enable enable igual a true btn nova nota ponto enable igual a true se a gente quiser desabilitar os cantos a gente desabilita mas a gente vai deixar assim por enquanto então vamos lá vamos colocar um ponto de parada aqui e fazer essa criança ver se ela funciona de acordo com o que a gente modelou aqui bem movimentação nova nota nova nota pum trouxe a 2 que a gente carregou a 1 no momento que ele foi carregado é parou o foco aqui vou clicar no botão incluir opa nova nota não está funcionando legal porque ele não habilitou o botão incluir e não desabilitou o botão nova nota então vamos lá no botão nova nota ptn incluir ponto enable igual a true e o ptn nova nota ponto enable igual a falsa que são os caras que a gente está lá vamos lá pum orientação nova nota pá agora aqui ó está aqui habilitado clicou no incluir opa date time ponto tripass esse vai dar certo porque a data a gente colocou automático só se a gente alterar para uma data inválida que ele não vai ir cbocliente.selectedindex a gente não selecionou o cliente está menos 1 está vendo então ele vai lá seleciona o cliente inválido ok focos ok está lá esperando o cliente no foquinho lá a gente vai selecionar o cliente pá selecionou o cliente ok agora vamos incluir pum date time ponto tripass ok cbocliente ok agora cbocliente está no selectedindex do item selecionado está no 12 aí ele vai lá olha o cliente olha o valor que está no selected value o valor que está no selected value é o valor que está no código no atributo código do objeto cliente que está carregado nessa combo então ele vai lá selecionar cliente recebeu o código aqui ó selecionar cliente clicou o código opa agora aqui ó ele vai selecionar da lista cliente todo cliente com o código igual a 12 ok ok retornou o cliente retornou achou o cliente ó ó o cliente com o código 12 aquele código 12 nome cliente 12 é ele achou o cliente ó a nota criou a nota passou o código que está lá no tc número para essa nota 2 passou a data note fechado igual a 0 passou o cliente incluir nota nota ponto incluir adicionou a nota na lista ok 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 beleza se a gente clicar no nova nota ele vai criar uma nova nota vai buscar lá na memória vai buscar o 3 é ué porque a gente criou o 2 ó lá ó buscou o 3 porque a gente criou o 2 colocou na memória igual a nova nota é o 3 beleza entenderam tudo então na próxima aula a gente vai fazer ou incluir o produto na nota um Obrigado.